A BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto em Limeira, realiza a partir de quarta-feira, dia 12 de agosto, o feirão de negociação online. A ação é destinada a clientes residenciais que possuem débitos com a empresa e buscam condições facilitadas de pagamento. Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, todo o processo de negociação é digital e ocorre por meio de um sistema de inteligência artificial. A plataforma Acordo Certo. O feirão de negociação é uma ação promovida pela BRK Ambiental e o objetivo é auxiliar os clientes que enfrentam dificuldades financeiras diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus. É 100% online, através de uma plataforma de negociação, que é a plataforma, o site acordocerto.com.br. Através dessa plataforma, o cliente vai poder participar e ter acesso às condições especiais do feirão. As negociações são exclusivas de acordo com a necessidade do cliente e oferecem opções como pagamento de faturas vencidas à vista com isenção de multas e juros, parcelamento ou até mesmo o reparcelamento de uma negociação realizada anteriormente. Os acordos são exclusivos e vai conforme a necessidade de cada pessoa. Então, os clientes que desejam pagar os débitos à vista, a BRK Ambiental fornece a isenção de multas e juros desses débitos. E para clientes que desejam fazer o parcelamento, terá condições facilitadas para parcelar também. O feirão ocorre de 12 a 31 de agosto. E para fazer a negociação, basta acessar o site acordocerto, criar um cadastro a partir dos dados pessoais do cliente e iniciar o processo de negociação na plataforma. O cliente precisa fazer um cadastro. Para fazer o cadastro no site acordocerto.com.br, é necessário estar com os documentos pessoais em mãos, como o número do CPF, data de nascimento, e vai precisar também de e-mail e número de telefone. O objetivo da BRK Ambiental é dar condições para que as pessoas façam as negociações sem sair de casa.